O julgamento do futebol vai acabar acontecendo, hoje se vive esse momento, daqui a pouco vai ter uma queda e vai voltar a ser questionado de novo. Mas eu fico feliz e satisfeito porque realmente eu também gostaria de estar vivendo isso que eu posso viver e acredito que o melhor de tudo isso é poder viver melhor ainda. Acho que eu posso ainda fazer melhor, eu quero buscar mais, satisfeito, eu já falei anteriormente, eu nunca vou estar e isso acho que é a melhor situação que tem, saber que está ficando bom e pode ainda melhorar.